Eu tenho um negócio para lhe falar, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor acertar, eu lhe dou 10 reais, agora se o senhor errar, o senhor me dá 10 reais. Tá bom. O senhor é bom em matemática? Matemática, eu sou o primeiro lugar. Tem certeza? Certeza. Eu mostro o senhor que o senhor não é, hein? Eu mostro o senhor que o senhor não é. Olha, olha, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 83. 83, né? Se o senhor tivesse nascido há 10 anos atrás, quantos anos o senhor tinha? 73, 76 anos. Tá errado. Tá errado. Olha, vou botar outra chance. Olha, se o senhor tivesse nascido há 20 anos atrás, quantos anos o senhor tinha? 63, aí já era 63. Tá errado também. Se o senhor tivesse nascido há 30 anos atrás, quantos anos o senhor tinha? Aí eu tinha 53 anos. Tá errado. Por que tá errado? Tá errado, o senhor tá errado. Se o senhor tivesse nascido há 10 anos atrás, o senhor teria... Eu tinha... Há 10 anos atrás, eu tinha 73 anos. Mentira, tá errado. O senhor teria 10 anos. O senhor teria nascido há 10... Que velho burro da porra. Você é burro! Eu tenho um negócio pra lhe falar. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Se o senhor acertar, eu lhe dou 10 reais. Agora, se o senhor errar, o senhor me dá 10 reais. Tá bom. O senhor é bom em matemática? Matemática, eu sou o primeiro lugar. Tem certeza? Certeza. Eu mostro que o senhor não é. Eu mostro que o senhor não é. Olha, olha, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 83. 83, né? Se o senhor tivesse nascido há 10 anos atrás, quantos anos o senhor tinha? 73. 73 anos. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Olha, vou botar outra chance. Olha, vê-me. Se o senhor tivesse nascido há 20 anos atrás, quantos anos o senhor tinha? 63. Aí já era 63. Tá errado também. Tá errado. Se o senhor tivesse nascido há 30 anos atrás, quantos anos o senhor tinha? Aí eu tinha 53 anos. Tá errado. Por que tá errado? Tá errado, o senhor tá errado. Como tá errado? Se o senhor tivesse nascido há 10 anos atrás, o senhor teria... Há 10 anos atrás, eu tinha 73 anos. Mentira, tá errado. O senhor teria 10 anos. O senhor teria nascido há 10... Que velho burro da porra. Isso é porra.